Hey, babe! Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou a Letty e hoje vamos falar de um assunto extremamente importante que vocês me pediram muito nos comentários. Como receber o seu dinheiro do OnlyFans e outras plataformas de conteúdo? Eu sei que muitos de vocês estão começando ou pensando em começar e têm dúvidas sobre como receber o seu dinheirinho. Então, se você quer saber mais, fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te contar tudo o que você precisa saber. Ah, e não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, hein? Vamos lá? Primeiro, vamos falar sobre as plataformas de pagamento mais usadas por quem trabalha com OnlyFans e Appins. As duas que eu vou explicar aqui hoje são Skrill e Pax. A Skrill é a mais popular entre os criadores de conteúdo, especialmente depois que o OnlyFans parou de aceitar a Wise. Eu, pessoalmente, uso a Skrill há algum tempo e nunca tive problemas em receber os meus pagamentos. É uma plataforma super confiável e o melhor de tudo, você recebe seu dinheiro bem rápido. Só que, como tudo na vida, tem seus prós e contras. E já já eu vou falar mais sobre as taxas e como isso impacta o seu lucro. Agora, outra plataforma bastante usada, a Paxon, funciona de maneira um pouquinho diferente. Ela tem a vantagem de deixar você sacar o valor em dólares direto, o que pode ser uma estratégia ótima para quem quer segurar a conversão até pegar uma cotação mais alta. Tá, Letty, mas entre as duas, qual você recomenda? Sendo bem sincera, eu uso a Skrill. Sempre me pagou direitinho, mas eu vou ser bem realista com vocês. A Skrill tem taxas um pouco mais altas do que a Paxon. Eu vou explicar com números para vocês entenderem como que isso funciona. Imagina que você tem 100 dólares para sacar do OnlyFans. Se a cotação do dólar estiver 4,50 no dia que você pedir o saque, você deveria receber 450 reais. Mas aí entra a taxa de conversão da Skrill, que é de 4,49%. Então, você vai receber mais ou menos 429 reais. E para transferir para sua conta aqui do Brasil, também tem uma taxa de saque, que é de 3,5 por PIX ou de 3% no saque normal. Ou seja, no final, você receberia algo em torno de 413 reais. Já na Paxon, o esquema é diferente. Você saca 100 dólares e recebe exatamente isso, 100 dólares. Isso é ótimo, porque te permite esperar um dia em que o dólar esteja com uma cotação mais alta para fazer a conversão para reais. E eles cobram apenas 5% de taxa de saque, o que é um pouquinho melhor, dependendo do valor. Se o dólar estiver 4,50, você vai acabar recebendo mais ou menos 427 reais. Ou seja, já são 14 reais a mais do que na Skrill. Então, já deu para ver que, dependendo da estratégia, a Paxon pode ser uma boa opção, se você quiser segurar o dinheiro em dólar, né? Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Mas, apesar de tudo isso, eu ainda não consegui fazer o meu saque pela Paxon até o momento que estou gravando esse vídeo. Primeiro, quando eu coloquei o meu e-mail da Paxon no OnlyFans, eu recebi uma notificação de que eu precisava verificar a minha conta. Mas ela já estava verificada. Então, eu mandei um e-mail para o Only e eles me disseram que é porque o meu nome estava diferente. Então, já se liga nessa. Usa sempre o mesmo nome. Como assim? Vamos supor que meu nome é Maria da Silva Soares. Eu coloquei Maria da Silva Soares no OnlyFans, mas na Paxon eu coloquei só Maria da Silva. Então, ficou faltando o Soares. Então, eu entrei em contato com o Paxon, pedi para eles adicionarem o Soares, enviei fotos dos meus documentos para eles verem e pronto. Dois dias depois, o meu nome já estava corrigido. Fui de novo no OnlyFans colocar o e-mail da Paxon e ainda estou recebendo a notificação que minha conta tem que ser verificada. Mas já está verificado. Mandei e-mail de novo para o Only e ainda estou esperando a resposta. Eu vou manter vocês atualizadas aqui nos comentários assim que eu conseguir. Mas é importante você ter uma segunda opção pronta para caso algo aconteça. Agora que você já sabe as diferenças básicas entre a Skrill e a Paxon, é a hora de criar a sua conta. Para isso, você vai precisar de duas coisas. Um documento de identidade com foto e um comprovante de residência. Se você não tiver um comprovante no seu nome, pode usar de algum parente ou alguém com quem você more. Mas precisa dele, tá? O jeito mais fácil de criar sua conta é baixando o aplicativo da plataforma que você escolheu, seja a Skrill ou a Paxon, diretamente da App Store ou no Google Play. O processo de criação é bem simples e intuitivo. Mas atenção! Vai ser necessário fazer a verificação facial, assim como no OnlyFans, e também enviar fotos do seu documento. Então, atenção à iluminação. O passo a passo é fácil de seguir. Você só precisa acompanhar as instruções na tela. Mas, para ser bem sincera, o processo completo é um pouco longo e eu sei que vocês não querem um vídeo de 30 minutos, né? Chega uma hora que fica entediante, cansa, eu e vocês. Por isso, eu liberei o módulo completo sobre dinheiro do meu método por apenas R$ 99,90. Isso mesmo! Além das aulas completas, com passo a passo de como criar sua conta em cada uma das plataformas, você também vai ter acesso a todas essas aulas aqui. E para melhorar ainda mais, durante as próximas 24 horas, você pode usar o código que está aparecendo aqui na tela para ter 20% de desconto. E tudo isso especialmente para você que chegou até aqui no vídeo. Tá, e no final das contas, qual das duas plataformas é melhor? A realidade é que não existe uma resposta certa. Tudo depende do que funciona melhor para você. Se você prefere praticidade e não se importa de pagar as taxas um pouquinho mais altas, talvez a Skrill seja a melhor opção. Mas, se você quer controlar o câmbio e segurar o seu dinheiro em dólar por um tempo, a Paxum pode ser mais interessante. Lembre-se de que é super importante testar as opções, ver o que funciona melhor para o seu perfil e ficar sempre de olho nas taxas. E mais uma coisa, diversifique suas fontes de renda. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Existem várias outras plataformas, além do OnlyFans, que podem multiplicar os seus ganhos. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Se ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários comentários e eu te vejo no próximo. Tchau!